Música de Abertura ABD Robles Música de Abertura Música de Abertura Olá pessoal estou aqui para apresentar o paraê número 9 que é o paraê do Nathanael penso que vocês vão curtir muito a gente fez uma versão para a música de porte mas você não curtir porque está bem legal Música de Abertura 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 Temos emoção de carunho, ser nossa criança. 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 Tchau, tchau.